Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com a gestora do Museu dos Brinquedos, Tatiana Azevedo. Tatiana, o Museu dos Brinquedos, além da exposição dos brinquedos, como você mesmo já falou delas, permanente lá, tem também as exposições itinerantes de brinquedos que vocês fazem, levando essas exposições para escolas e também para empresas, com o foco de resgatar os brinquedos e as brincadeiras tradicionais. Queria saber de você, qual é a reação das pessoas, tanto nas escolas quanto nas empresas, quando se deparam com uma dessas exposições itinerantes no seu local de trabalho ou no seu local de estudos? Eu acho que complementa exatamente isso que a gente estava conversando no bloco anterior, que é esse contato com a história individual. Então, quando a gente leva para escolas, aí são duas reações diferentes, porque a criança tem um olhar da curiosidade, de dizer olha, o brinquedo era assim, olha, as bonecas eram feias, eles acham as bonecas com o rosto mais rude. Já o adulto não, já tem o contato com o sentimental, com o simbólico, já é uma reação mais emotiva, diferente da reação da criança. E eu acho que o mais bacana nesses momentos é a interatividade entre essas gerações, porque a criança tem esse olhar curioso, o adulto tem esse olhar mais emotivo e aí nesse momento eles estabelecem uma troca, né? A maioria dos pais ou familiares conhecidos, olha, contam como é que brincavam, lembram de alguma coisa da infância, ou a criança compara com algum brinquedo que ele tem. Então, acho que permite ali uma troca, uma simbiose de gerações e de sentimentos, de vínculos que é estabelecido com o brincar, muito interessante. E assim, não só através da exposição dos brinquedos em si, mas através das atividades que a gente leva também, porque a gente não não leva só à exposição, né? A gente também faz o mesmo que a gente faz no museu. Oficinas, cursos e tal. Isso, que são as brincadeiras, a gente tem um pátio, a casa tem um pátio, onde a gente faz resgate de brincadeiras, sempre com essa ideia da brincadeira genuína, usando o corpo, a imaginação, né? Poucos elementos. E a oficina de construção de brinquedo. Então, a gente faz várias construções de brinquedos, usando material reciclado, material de baixo custo, trabalha na questão do manuseio, do manual. E trabalha isso tudo, não só o brinquedo, a exposição do brinquedo, mas o resgate das brincadeiras, a oficina de construção de brinquedos. Então, brincar como um todo mesmo. E, inclusive, agora em outubro, o Museu dos Brinquedos está completando 10 anos de fundação, não é isso? Então, assim, são 10 anos que o sonho da sua avó foi, foi concretizado. Queria saber se vocês têm alguma programação especial para essa data e também sobre a programação para o dia da criança, a semana da criança, né? Isso. Então, a gente está com uma programação para outubro, que a gente está considerando, inclusive, o início da celebração dos 10 anos. A ideia é a gente continuar as celebrações até 2017. Mas em outubro a gente está... Então, começa agora em outubro. Isso. Já começou. A gente começa... Porque a gente tem todos os sábados no museu. Ah, sim. A gente tem uma programação, além das oficinas, exposição e brincadeiras, a gente sempre tem uma programação cultural aos sábados. Sim. E aí, em outubro, ela fica mais especial ainda. Então, todos os sábados de outubro, a gente está com alguma programação cultural, a gente está com uma peça de teatro, a caixinha de papelão da companhia Patela, que trabalha justamente essa questão da imaginação, da importância da imaginação na infância. E, além disso, várias atividades, oficinas especiais também, e várias ações itinerantes em espaços públicos, praças, ruas, onde a gente fecha o espaço, fecha assim, fecha de carro. Sim. É. E abre pras pessoas. E pra brincadeira. E as pessoas que quiserem ter acesso à programação completa, podem acessar o site do museu, não é isso? Isso. O site do museu, a gente tem toda a programação, tanto na sede, no museu, como todas essas ações itinerantes que a gente vai promover na cidade. Ah, certo. E a gente falou dos 10 anos no museu, mas eu esqueci de dizer que, nesse período todo, o museu já foi visitado por quase 200 milhões de pessoas... 200 milhões. 200 mil pessoas, né? 200 milhões ainda não, né? Ainda não. Mais de 200 mil pessoas já visitaram o museu nesses 10 anos dele, não é isso? Isso. E o que demonstra a importância dele para o cenário cultural da cidade, né? E eu queria também saber de você o seguinte, nós falamos da Semana da Criança, falamos dos brinquedos que estão ligados diretamente à infância e às crianças de todas as idades, né? E você é mãe de uma menina de 8 anos, né? Lara, né? Isso, claro. E eu queria saber o seguinte, a Lara visita o museu, ela gosta do museu, como é que é a relação da Lara com o museu dos brinquedos? Ela desde nova, assim, ela tem uma relação muito próxima, ela sempre foi comigo trabalhar, as férias dela, é como se fosse a segunda casa dela mesmo, assim. Ela... e tem um carinho muito grande, assim, eu acho, não só porque tem muitos brinquedos, né? Então ela vai lá e... mas também acho que é uma relação que vai passando, né? Da mesma forma que a minha avó passou para mim, passou para minha mãe, minha mãe passou para mim. Acho que, de certa forma, eu passo para ela também, no sentido do cuidado. Sim. Com... com a... com aquilo que ela... com tudo que envolve aquilo, não só os brinquedos, mas a própria instituição, o próprio trabalho em si. Sim. Ela percebe já essa... essa importância, assim, né? Que não é só... Talvez ela vai ajudar até a perpetuar, né? Isso. Não é só o brinquedo, mas o trabalho como um todo, tudo que envolve, né? A equipe, os eventos, as atividades culturais. E a Lara, ela gosta mais de brincar com brinquedos tradicionais, ou ela gosta mais de brincar com brinquedos tecnológicos? Como é que é essa relação dela com esses brinquedos de tamanhas diferenças, assim? E como se administra essa... digamos, esse equilíbrio? Ah, é um desafio, né? Como, acho que, para todo pai e mãe de hoje. Mas, eu acho que, eu falo, assim, até como profissional, acho que o importante é oferecer diversidade. Sim. O que eu tento fazer com ela é isso. Então, eu não a proíbo de nada. Ela tem coisas eletrônicas que ela gosta, brinca, mas eu tento oferecer a maior possibilidade possível de brinquedos e tento colocar limite, né? Definir tempo e limite para os brinquedos. Mas, eu acho que o importante, quando você cria uma criança, né? Busca criar uma criança, estimulando, pensando naquilo que você quer, que é essa questão da imaginação, da criatividade, dela poder inventar a própria brincadeira, dela pegar qualquer material e, dali, virar um brinquedo. Quando você se apega a isso, eu acho que esse resultado do que brincar, quanto tempo brincar, se vai abusar ou não do videogame e tal, acho que isso vem aparecendo naturalmente. Ela tem oito anos e, desde novinha, eu atenta a isso, não proibir, mas eu sempre estimulei muito brinquedos lógicos, de estimular o raciocínio. Então, assim, ela naturalmente foi pegando o gosto. Na ideia que ela gosta muito de Lego, Playmobil, ela gosta muito de brinquedos de montar. E esse contato que ela foi tendo com isso, já, de certa forma, ajudou. Já equilibrou. E já foi dando uma equilibrada. Mas é difícil, porque a influência externa é muito forte. Querida, infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. Tomando como perspectiva os dez anos do museu, essa trajetória familiar toda sua de preservação dos brinquedos, queria que você dissesse, na sua avaliação, qual é a importância do legado que vocês estão deixando para a sociedade atual e para as gerações futuras, especialmente administrando esse museu dos brinquedos? Eu acho que, principalmente, a questão da valorização da infância mesmo. Eu acho que nós temos que olhar para nossas crianças. Eu acho que se a gente quer construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, a gente tem que começar desde cedo. E eu acho que a questão, e a infância, a gente ter esse olhar mais preocupado com a infância, e, sobretudo, respeitando essa infância no sentido da brincadeira, que essa é a essência da infância, eu acho que é o que eu mais acho que o museu tem como uma responsabilidade, a gente parar nessa loucura do mundo e ter um lugar ali que é um respiro para isso, porque está ali lembrando a gente, olha, brincar é importante, a educação é, estudar é, isso tudo é inquestionável. Mas não vamos esquecer que, para esse adulto ser um adulto responsável, bem formado, educado, ele também precisa de ser a criança na sua pureza mesmo, que é essa pureza lúdica, que é a brincadeira. Então, acho que nesse sentido, a gente busca, com o museu, trazer isso e deixar como legado. Ok, muito obrigado pela entrevista e pela sua presença aqui. Obrigada a você. Espero realmente que o museu nos ajude a lembrar que nós todos somos crianças e que é a criança que nos salva, em muitos momentos da nossa vida, não é isso? Não é. Muito obrigada. Obrigada, viu? O programa Retratos de hoje chegou ao fim, mas se você quiser sugerir entrevistados ou enviar comentários, entre em contato com a gente pelo e-mail retratos.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Nela, você pode acompanhar notícias, sorteios e fotos dos nossos convidados. Semana que vem, nós temos mais um encontro marcado aqui pela TV Horizonte. E eu espero você, hein? Grande abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri